No Vale do Aço, um motociclista morreu em um acidente na BR-381, próxima cidade de Periquito. O motociclista bateu em um caminhão. Tem gente, é muito complicado, viu? Com o impacto da batida, o veículo perdeu o controle, capotou e foi parar em um barranco à margem da rodovia, né? Olha o que que vira a motocicleta na imagem. Vou chamar a Gisele Ferreira pra contar sobre esse caso. Ah, é triste, viu Gisele, falar assim de morte de gente na estrada. Ainda mais quando fala que é um motociclista que bateu num caminhão. Aí é prejuízo mesmo. Olha só, Niki, o que chama atenção nessa ocorrência é que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que registrou este acidente, as testemunhas que estavam ali, disse que o motociclista, depois de sofrer o acidente, enquanto ele estava no asfalto, ele ainda chegou a conversar com algumas pessoas que estavam ali ao redor dele, tentando socorrer, mas ele acabou falecendo no local antes da chegada do socorro, viu? Olha só, a Polícia Federal apurou que, né, houve essa batida entre o caminhão e a moto e, no impacto, o caminhão também capotou indo parar em um barranco à margem da rodovia. E as primeiras informações ali do local foram de que o motociclista seguia para a cidade de Tayhomim. Tayhomim, ele estava com a namorada na garupa, ela e o motorista do caminhão foram encaminhados para hospitais, o Hospital Municipal de Governador Valadares, Niko. E as causas do acidente serão investigadas. Que pesquisa, né? É, a pessoa dificilmente sobrevive, Gisele. O impacto é muito grande, né? A pancada de uma motocicleta, ainda mais na rodovia, né? Contra o caminhão, olha só. É, dificilmente a pessoa sobrevive. Meu Deus. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você volta no BG.